Meu nome é Marcial Gervas, eu acabei de fazer o treinamento do PTC com a Gisele. Eu aprendi algumas coisas muito importantes para mim hoje. Eu vou usá-las no meu dia a dia. Eu entendi que antes de pensar que o teu problema é grande, pense que o teu sonho é grande. Se você tem um objetivo, se você tem uma meta, no meio do caminho você tem que passar por alguns problemas. Se o teu sonho é grande, qualquer problema torna-se pequeno. Na tua mão. E aí?